Olá, internauta! Veja quais são os principais destaques de sustentabilidade desta semana. A Rodovia dos Bandeirantes terá o trecho entre Campinas e São Paulo recapiado com asfalto ecológico. O material é composto por borracha de pneu e resíduos retirados das próprias pistas. E você acha que seríamos capazes de viver em um mundo sem mosquitos? Esse assunto gera muita polêmica entre os cientistas. E vão até 30 de setembro as inscrições para o TEDx Amazônia, um seminário que reunirá ideias sustentáveis de pensadores do Brasil e do mundo. Essas e outras notícias você confere aqui no site do Biosfera TV. Até mais!